Eu acordei, levantei bem cedo A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder Depois de passar um tempo, eu tinha certeza que era ilusão Eu dei dinheiro, dei amor, dei carinho, no fundo só recebi gratidão A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder Eu levantei, acordei bem cedo, rolei para a porta e vi uma casa na mesa Dizia ela, tava indo embora, o coração partido e comigo na memória Oi, tudo bem, se eu vou superar, decepções é minha vida, nunca vão se acabar Graças a Deus, ó meu grande pai, uma rasteira tão grande, eu não tomo mais A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder A capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder Oi, a capoeira me ensinou a ganhar, me ensinou a viver, me ensinou a perder A capoeira te ensinou a ganhar, te ensinou a viver